Na humildade, tá mó lua né De Havaiana Branca eu parti naquele pique E é isso, e não sai do meu pé Mas com todo respeito não é Nike nem é grife Cheiroso, tatuado e no bolso um qualquer Dejeta ou golfeira, rebaixei o HB20 Xim, xim, prosperidade e fé 2019, eu seja menos sem limite Eu vou parar de tomar gin, achou que não Vou dormir sem precedim, achou que não Olha, eu nasci assim, achou que não Carnaval e ano novo, ser solteiro é muito bom DJ W Top, pega! Na humildade, tá mó lua né De Havaiana Branca eu parti naquele pique E é isso, e não sai do meu pé Mas com todo respeito não é Nike nem é grife Cheiroso, tatuado e no bolso um qualquer Dejeta ou golfeira, rebaixei o HB20 Xim, xim, prosperidade e fé 2019, eu seja menos sem limite Eu vou parar de tomar gin, achou que não Vou dormir sem precedim, achou que não Olha, eu nasci assim, achou que não Carnaval e ano novo, ser solteiro é muito bom DJ W Top, pega! Música 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 Vou parar de tomar gin, achou que não Vou dormir sem precedim, achou que não Olha, eu nasci assim, achou que não Carnaval e ano novo, ser solteiro é muito bom Música DJ W Top, pega! Música Música Tchau.